Psicopatologia da Vida Cotidiana de Sigmund Freud Tradução Paulo César de Souza Capítulo 1 Esquecimento de Nomes Próprios No volume de 1898 da Revista Mensal de Psiquiatria e Neurologia, publiquei com o título Sobre o Mecanismo Psíquico do Esquecimento um artigo cujo teor repetirei aqui como ponto de partida para uma discussão mais extensa. Nele, submeti a análise psicológica num exemplo expressivo tirado de minha própria observação, o caso frequente em que um nome próprio é temporariamente esquecido, e cheguei à conclusão de que esse fato tão comum e de escassa importância prática, que consiste na falha de uma função psíquica, a memória, admite uma explicação que vai muito além daquilo que habitualmente se obtém do fenômeno. A menos que eu muito me engane, se pedíssemos a um psicólogo que explicasse como frequentemente nos escapa um nome que acreditamos saber, ele se contentaria em responder que nomes próprios sucumbem com maior facilidade ao esquecimento do que outros conteúdos da memória. Ele mencionaria as razões plausíveis para esse tratamento especial dos nomes próprios, mas não suspeitaria de outras determinações para o fato. O que fez com que eu me ocupasse mais detidamente do fenômeno do esquecimento temporário de nomes foi a observação de certas particularidades que, embora não apareçam em todos os casos, em alguns deles se mostram com bastante clareza. Nestes, o indivíduo não apenas esquece, mas também se recorda erradamente. Esforçando-se por encontrar o nome que lhe escapou, outros nomes substitutos lhe vêm à consciência, os quais são imediatamente percebidos como incorretos, mas sempre retornam com tenacidade. Minha pressuposição é de que esse deslocamento não é deixado ao arbítrio psíquico, mas segue trilhas regulares, previsíveis. Em outras palavras, desconfio que os nomes substitutos têm com o nome buscado uma relação que pode ser detectada e espero, se conseguir demonstrar essa relação, lançar também alguma luz sobre o modo como se dá o esquecimento de nomes. No exemplo que escolhi para analisar em 1898, o nome do qual eu buscava me lembrar, em vão, era o do artista que havia pintado os magníficos afrescos do juízo final na Catedral de Orvieto. Em vez do nome procurado, Signorelli, vieram-me dois outros nomes de pintores, Botticelli e Boltráfio, que o meu julgamento recusou de imediato como sendo incorretos. Quando alguém me informou o nome certo, eu o reconheci prontamente. Investigando que influências e associações fizeram a reprodução mudar dessa maneira, de Signorelli para Botticelli e Boltráfio, cheguei aos seguintes resultados. A. A razão para que me escapasse o nome Signorelli não deve ser buscada em alguma peculiaridade desse nome ou numa característica psicológica do contexto em que foi introduzido. O nome esquecido me era tão familiar quanto um dos substitutos, Botticelli, e bem menos familiar do que o outro, Boltráfio, do qual sabia apenas que era de um artista da escola milanesa. O contexto em que houve o esquecimento do nome me pareceu inoco e tampouco esclareceu algo. Eu fazia uma viagem de Ragusa, na Dalmácia, até uma localidade na Erzegovina. No mesmo veículo estavam desconhecidos. E durante a conversa falamos da Itália. Perguntei-lhe se já conhecia Orvieto e os célebres afrescos de... B. O esquecimento do nome se explica apenas quando me recordo do assunto imediatamente anterior da conversa e se revela como uma perturbação do novo assunto ocasionada pelo anterior. Logo antes de perguntar a meu companheiro de trajeto se ele havia estado em Orvieto, falamos sobre os costumes dos turcos que vivem na Bósnia e na Erzegovina. Contei-lhe o que me havia dito um colega que exerce a medicina entre eles, que exibem grande confiança no médico e grande resignação ao destino. Quando é preciso lhes informar que não há o que fazer por um doente, respondem, Senhor, Herr, o que dizer? Sei que, se ele tivesse salvação, o Senhor o salvaria. Nessas frases é que surgem as palavras Bósnia, Erzegovina e Senhor, que podem ser colocadas numa série associativa entre Signorelli e Botticelli e Boltrafio. C. Suponho que a série de pensamentos sobre os costumes dos turcos na Bósnia, etc., teve a capacidade de atrapalhar o pensamento seguinte porque ele subtrai minha atenção antes que ela chegasse ao fim. Lembro-me de que ia contar outra anedota que se achava vizinha daquela em minha memória. Esses turcos prezam o prazer sexual acima de tudo e, no caso de distúrbios sexuais, caem num desespero que contrasta singularmente com sua resignação diante da morte. Um dos pacientes de meu colega lhe disse uma vez, o Senhor sabe, se não dá mais para isso, a vida não tem mais valor. Eu suprimi a comunicação desse traço característico, pois não quis tocar nesse tema numa conversa com um desconhecido. Fiz ainda mais, porém, desviei minha atenção também dos pensamentos que em mim poderiam se ligar ao tema morte e sexualidade. Naquela época, eu estava sob a impressão de uma notícia que me havia recebido poucas semanas antes durante uma breve estadia em Trafói. Um paciente, do qual eu havia me ocupado bastante, tinha dado fim à própria vida por causa de um distúrbio sexual incurável. Sei com segurança que durante aquela viagem a Erzegovina não me veio a lembrança consciente esse acontecimento triste nem nada a ele relacionado. Mas a semelhança de Trafói com Boltráfio me leva a supor que naquele tempo, apesar do desvio consciente da minha atenção, essa reminiscência tornou-se ativa dentro de mim. Não posso mais entender o esquecimento do nome Signorelli como algo casual. Tenho de reconhecer a influência de um motivo nesse processo. Foi um motivo o que me fez interromper a comunicação de meus pensamentos sobre os costumes dos turcos, etc. E o que me influenciou para que não se tornassem conscientes os pensamentos ligados a isso. que teriam levado à notícia de Trafói. Portanto, eu queria esquecer algo. Eu havia reprimido algo. Mas queria esquecer outra coisa, que não o nome do artista de Orvieto. Mas essa outra coisa pôde esclarecer uma ligação associativa com o nome deste. De modo que meu ato de vontade falhou e eu esqueci uma coisa contra a vontade, enquanto queria esquecer a outra intencionalmente. A aversão a recordar se dirigiu a determinado conteúdo. A incapacidade de recordar se manifestou em outro. Naturalmente, seria mais simples se a aversão e incapacidade de lembrar se referissem ao mesmo conteúdo. Além disso, os nomes substitutos já não me parecem inteiramente justificados, como antes da explicação. Eles me lembram a maneira de um compromisso, tanto o que esqueci, como o que desejava recordar. E me mostram que a minha intenção de esquecer algo não foi nem totalmente bem sucedida, nem totalmente mal lograda. É Chama a atenção o modo como se produziu o nexo entre o nome buscado e o tema reprimido, morte e sexualidade, em que aparecem os nomes Bosnia, Herzegovina, Trafoi. O diagrama seguinte, tomado do artigo de 1898, procura ilustrar esse nexo. O nome Sr. L foi decomposto em duas partes. Um par de sílabas, L, retornou inalterado num dos nomes substitutos. O outro assumiu, pela tradução, Sr. R, várias relações com as palavras do tema reprimido, mas desse modo se perdeu para a reprodução. Sua substituição ocorreu como se tivesse havido um deslocamento ao longo dos nomes combinados Herzegovina e Bosnia, sem levar em conta o sentido e a delimitação acústica das sílabas. Portanto, nisso os nomes foram tratados como os pictogramas de uma frase que deve ser transformada num rebus. A consciência não teve notícia de todo o processo que assim gerou os nomes substitutos, em vez do nome Sr. L. À primeira vista, não parece possível achar entre o tema em que surgiu o nome Sr. L e o tema reprimido que o antecedeu, uma relação que vá além desse retorno de sílabas iguais, ou melhor, de sequência de letras. Talvez seja pertinente observar que não há contradição entre esta nossa explicação e as condições que os psicólogos supõem para a reprodução e o esquecimento, que são buscadas em determinadas relações e predisposições. Nós apenas acrescentamos, em certos casos, o motivo a todos os fatores que há muitos são reconhecidos como capazes de produzir o esquecimento de um nome e, além disso, esclarecemos o mecanismo da recordação errada. Aquelas predisposições são indispensáveis também para o nosso caso a fim de criar a possibilidade de o elemento reprimido se apropriar associativamente do nome buscado e levá-lo consigo para a repressão. Com outro nome, tendo ele condições de reprodução mais favoráveis, isso talvez não acontecesse. É provável que um elemento suprimido sempre se esforce por prevalecer em algum outro local, mas nisso tenha êxito apenas onde condições apropriadas o favorecem. Outras vezes, a supressão é obtida sem distúrbio funcional ou, como bem podemos dizer, sem sintomas. São as seguintes, em resumo, as condições para que haja esquecimento de um nome e recordação errada. uma certa predisposição para o seu esquecimento. Um processo de supressão ocorrido logo antes. E, três, a possibilidade de produzir uma associação externa entre o nome e questão e o elemento suprimido antes. Provavelmente, não se dará muita importância a essa última condição, pois, dadas as modéstias exigências para a associação, esta poderá ser obtida na grande maioria dos casos. Outra questão mais profunda é se tal associação externa pode mesmo ser condição suficiente para que o elemento suprimido atrapalhe a reprodução do nome buscado, se não se requer um laço mais íntimo entre os dois temas. Uma consideração superficial tenderia a rejeitar esse último requisito e ver como suficiente a contiguidade temporal, sendo os conteúdos dispares. Investigando mais detidamente, porém, notamos com frequência cada vez maior que os dois elementos ligados por uma associação externa, o reprimido e o novo, possuem também um nexo no conteúdo. Inclusive, no exemplo Siniorelli, este pode ser demonstrado. O valor da compreensão que obtivemos na análise de Siniorelli depende, sem dúvida, de vermos esse caso como típico ou como algo isolado. Agora, afirmarei que o esquecimento de nome acompanhado de recordação errada ocorre muito frequentemente como elucidamos no caso de Siniorelli. Quase todas as vezes em que pude observar em mim mesmo esse fenômeno, também fui capaz de explicá-lo da maneira mencionada, como sendo motivado pela repressão. Devo aduzir outra consideração em favor da natureza típica de nossa análise. Creio que não se justifica separar, em princípio, casos de esquecimentos de nome com recordação errada daqueles em que não aparecem nomes substitutos incorretos. Em bom número de casos, esses nomes substitutos ocorrem espontaneamente. Em outros, em que não surgiram de forma espontânea, podemos fazê-los surgir mediante um esforço da atenção e então eles mostram com o elemento reprimido e o nome buscado as mesmas relações que se tivessem vindo espontaneamente. Para que um nome substituto venha à consciência, dois fatores parecem ser decisivos. Primeiro, o esforço da atenção. Segundo, uma condição interior que é inerente ao material psíquico. Eu poderia buscar essa última na maior ou menor facilidade com que se produz a necessária associação externa entre os dois elementos. Boa parte dos casos de esquecimento de nome sem recordação errada pode, então, ser juntada aos casos com formação de nomes substitutos para os quais vale o mecanismo do exemplo Sr. L. Mas, certamente, não ousarei afirmar que todos os casos de esquecimento de nome devem ser incluídos no mesmo grupo. sem dúvida, existem casos que são bem mais simples. Acho que apresentaremos a coisa com suficiente cautela se afirmarmos isso. Além do esquecimento simples de nomes próprios, há também um esquecimento que é motivado pela repressão. e aí o